Eu me chamo Marinette, porque não é como as outras, mas tem uma coisa... Sonidbag! Sonidbag! Relaxa, essa vergonha você não vai passar. Que voz é essa? Miraculous, o filme não vai passar no cinema, vai direto pros streamings e chega no dia 28 de julho na Netflix. Tem que ter algo bom, né? Olhe pra mim, só quieto no ar.